Shanks, o Rui e os seus piratas são uma espécie de mito dos mares de One Piece. Considerado o único homem vivo capaz de lutar contra Kaido antes da ascensão de Luffy, Shanks veio para estabelecer novos patamares de força, poderes que vão além das Akuma no Mi poderosa dos seus inimigos. Ele e sua tripulação são considerados inespungáveis, e isto é feito pelas tonalidades das cores dos seus haki. Quer saber quais podem ser os poderes dos piratas do Rui e como eles usam isso em batalha? Então se lê que eu vou falar nisto agora. Fala galera, eu vou trofuzar aqui com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu estou trazendo um vídeo de Shanks, o Rui e a sua tripulação inespungável. O que é inespungável? Eu separei alguns detalhes que sim, colocam essa tripulação e principalmente seu capitão em um nível completamente diferente dos patamares de força que conhecemos. Shanks é considerado por Kaido o único homem vivo capaz de lutar contra ele. Isso claro antes da ascensão de Luffy. Mas como Shanks utiliza seus poderes? Quais são os poderes dele e dos seus tripulantes? Então assiste até o fim e... Opa! O que é isso aqui? Ah, chegou minha nerd ao cubo galera! Sabe aquela ansiedade de quando ficamos esperando um filme dos Vingadores lançar? Ou quando vai lançar uma série nova que em si você tem que esperar o capítulo do novo episódio só para a semana que vem? O mesmo para quem joga videogames e não vê a hora de voltar do trabalho ou chegar na escola para continuar a sua jogatina. É uma ansiedade muito boa, fala a verdade. Eu descobri uma coisa muito legal e que me deixa com esta sensação todo mês que se chama Nerd ao Cubo. A Nerd ao Cubo é um serviço de assinatura de caixa surpresa para quem gosta de filmes, séries, games, animes, quadrinhos. Todo mês eles enviam um cubo surpresa que contém até 5 produtos oficiais e exclusivos. Você pode receber produtos como camisetas colecionáveis, itens decorativos, acessórios e ainda tem benefícios de assinante como o acesso antecipado de edições limitadas. Todo mês sem novidade, para você ver como é muito legal, vou te mostrar o que eu recebi na edição desse mês. Se liga só, um Cubo do Shinigami Yuke, coisa que é legal em broches de Game of Thrones, um guia completo de Attack on Titan, uma plaquinha decorativa de Say My Name, Heisenberg, de Breaking Bad, a nova edição de Dragon Age, Cavaleiro Errante. Para você ver como a Nerd ao Cubo se preocupa, vem até uma Coca-Cola para você ir bebendo com que você vai abrindo sua caixinha e sem açúcar para você que está de dieta. E não podia faltar a melhor parte. Ah, camiseta, olha essa aqui, uma superman que irada. O preço da Nerd ao Cubo é partir de R$ 89,99 mais frete no plano anual, que foi o que eu assinei. Se você fizer as contas, deve ter pelo menos uns R$ 150,00 de punidor, que vale muito a pena. E a experiência, eu garanto, é sensacional. Imagine receber uma surpresa diferente todo mês. Ah, e tem os outros tipos de assinatura, como somente a de camisetas ao Cubo, para receber apenas uma camiseta irada todo o mês. E aí, curtiu essa novidade? Então vai no site da Nerd ao Cubo e veja as opções de assinaturas e planos. Podem confiar. A Nerd ao Cubo existe há seis anos e já possui milhares de assinantes em todo o Brasil, inclusive o som deles. Se quiser testar o serviço, utilize o meu cupom MANGAQ, que te dá R$ 25,00 na sua primeira compra. E o link está aqui na descrição. Então vamos lá, galera. Shanks é o capitão dos Piratas do Ruivo e membro dos Yonko, os imperadores, os quatro piratas mais poderosos que governam o novo mundo dos mares de One Piece. Antes de reunir a sua própria tripulação, ele era um membro dos lendários Piratas Roger, o único grupo conhecido a conquistar com sucesso a Grand Line sob a liderança do rei dos piratas, Gold Roger. Mesmo jovem, sabemos que Shanks era bastante poderoso e fora do comum conforme afirmado por seu amigo Buggy, mas além dessas informações básicas, sabemos muito pouco sobre Shanks. Porém, uma coisa é fato aqui. Shanks aprendeu com os melhores. Roger e o Rey certamente o treinaram nos mais diversos campos e principalmente naquilo que seria o grande diferencial do Ruivo no futuro, o seu Haki. Somos mantidos no escuro sobre o seu passado e a sua história familiar. Sabemos que ele é o Yonko mais jovem, alcançando esse posto há apenas 6 anos. E quando você analisa a linha temporal de One Piece, 6 anos atrás, temos 3 eventos importantes. Um deles é Shanks virando imperador. E os outros dois que podem ter ligação com isso ou não, pois parecem ser muito mais do que mera coincidência, é que esses eventos são Frank aparecendo vivo em Water 7 e recebendo as plantas de Pluton de Iceberg. E o outro é Nico Robin sendo contratada por Crocodile na Baroque Works como sua parceira em sua busca também pelo lendário navio Pluton. Como eu disse, Shanks e Yonko e os dois eventos envolvendo Pluton podem não ser coincidência. E mesmo com todos os mistérios envolvendo o Ruivo, sabemos que ele é muito versado no uso do Haki, mas o mistério que o cerca só se aprofunda. Como ele chegou ao topo? Ele é o personagem mais forte e vivo de toda a série de One Piece? O Roger desta era atual qual Luffy vai ter que superar? Algo notável é que alguns ainda questionam como Shanks virou um Yonko, mas quando você olha a lista dos seus feitos, você realmente encontra os feitos mais impressionantes de todo One Piece. Resumidamente, ele é considerado um Yonko pelos seguintes motivos básicos, se pudermos chamar assim. Usar os três tipos? De Haki foi o maior rival do maior espadachim do mundo. Tem uma tripulação considerada inespungável. Pode quebrar um navio com sua onda. De Haki tem a coragem de zombar do homem mais forte do mundo, fazendo desmaiar os membros da sua tripulação e seu próprio navio. Desafiou Mihawk, o espadachim mais forte. Em Newgate, o homem vivo mais forte, mesmo sem um braço, conseguiu impedir Kaido de ir em direção a Marineford e inclusive foi considerado pelo próprio monstro um dos poucos capazes de lutar contra ele. Foi considerado uma das poucas pessoas capazes de derrotar Barba Negra pelo próprio Gorosei. Desafiou a todos depois da guerra. Os três almirantes, o almirante de frota, o herói da velha guarda Garp, Barba Negra com a Loguia mais forte e a Paramécia mais forte. Mas ninguém, absolutamente ninguém, deu um passo à frente. Shanks é o pirata que quando fala, as pessoas escutam. Mas o que exatamente causa toda essa aura em Shanks, o ruivo? Shanks não demonstrou nenhuma Akuma no Mi ou um poder similar até agora. Não tinha uma quando salvou o Luffy lá no passado, pois caiu na água e não teria por que ter uma agora. Qual a fonte de todo o seu poder e afinal como ele utiliza isso? Temos algumas dicas preciosas. Primeiro de tudo, a fonte do seu poder é sem dúvidas o seu Haki. Eu apostaria que da sua tripulação também é. Shanks tem alguma missão? Algo que o move desde aquele dia em que se despediu de Gold Roger, ele ainda jovem, veio a chorar. Ele não quer ser rei dos piratas, mas tem uma tripulação com nível de tal. E assim como o ruivo tem toda essa aura, uma tripulação chamada de Inespungável, a coloca como a mais poderosa, sim, de toda a série. O significado de Inespungável é aquilo que é impossível de se apoderar pela força. Algo inconquistável. O Haki de armamento e observação podem ser treinados e aprimorados. E quanto mais se luta e se coloca em risco, mais proeficiente um usuário se torna. A tripulação do ruivo, com toda a certeza, deve ser de mestres no uso disso. E a dica que os coloca como inconquistáveis surge até mesmo na ilha das Amazonas, quando notamos que o Haki pode ser infundido em flechas. Cor do armamento pode ser dada a uma arma. As armas podem ser vistas como uma extensão dos membros de um usuário. E a cor do armamento fornece uma camada extra de proteção rígida contra qualquer tipo de ferimento externo ao corpo. Com a prática suficiente, você pode utilizar isso como uma arma de ataque. Uma vez que as armas são uma extensão do corpo de uma pessoa, as armas de fogo também recebem proteção do armamento, tornando-as muito mais letais. E isso inclui as suas balas. Quando se olha para o trio monstro de Shanks, Hu, Yasup e Beckman, vemos algo em comum. Os três usam armas. Quando Lank Hu se envolveu no resgate de Luffy na Vila Fuxa, ele atirou e matou em um pirata utilizando uma pederneira. Foi a primeira morte da série. E até hoje, não vimos ninguém colocar Haki em uma pistola de pederneira, ou mesmo um rifle. E é por isso que creio que a tripulação de Shanks é poderosa por conta desse poder. O criador da série guarda a infusão de Haki em armas de fogo para eles. Vimos bem Beckman, Baranford. Ele apontou uma arma para Kizaru e o fez parar momentaneamente. Yasup descarta apresentações, pois diferente dos outros dois, sabemos que é o atirador oficial do bando. Honestamente, eu penso que imbuir de Haki armas de fogo funcionaria de uma forma muito semelhante em como se utiliza nas espadas. Adicioná-lo aumenta bastante a durabilidade, a funcionabilidade e a resistência da referida arma de fogo. E aqui entra o grande diferencial. Hiwo, o Haki de fluxo, que talvez pode ser utilizado para impulsionar ainda mais a velocidade das balas. Some isso a Haki de observação e se quiser aumentar a tonalidade da cor para uma visão do futuro, você tem verdadeiros monstros que derrubam qualquer um com apenas um tiro. E o mais legal disso tudo é que nem mesmo pode ser o foco principal de luta desses três. Quem garante que eles não são lutadores natos, que podem sim lutar corpo a corpo. Principalmente Lucky Hook tem uma velocidade anormal e Ben Beckman que se moveu tão rápido que nem mesmo um almirante conseguiu notar ele se aproximando. Quanto à origem do poder de Shanks, eu realmente posso ver algo que contorne qualquer Akuma no Mi. Shanks tem diversos feitos, mas três bem notórios. Bateu lâminas contra a barba branca que tinha para a messia mais forte. Parou a fruta considerada a mais ofensiva de toda a série. Akainu, que junto do seu ódio por piratas parece ter sido contido nesse momento. Vemos Barba Negra recuar. Ele tinha os poderes destrutivos da Paramécia e da Logia mais fortes na sua mão. Optou por não lutar contra Shanks. O Imperador admitiu que sua tripulação ainda não era forte o suficiente para lutar contra o Ruivo, também elevando bastante a tripulação de Shanks. Perceberam o padrão aqui? Os homens e as frutas mais poderosas foram ignoradas pelo Ruivo e recentemente fomos apresentados ao Haki do Rei Avançado ou pelo menos uma combinação dele com o Armamento de Fluxo. Quando você vai um nível além do Armamento combinado com o raríssimo Haki do Rei o poder que você empunha pode penetrar dentro do inimigo e destruí-lo de dentro para fora. Quando se pensa no Haki do Rei desta forma se encaixa tanto na maneira como faz os inimigos mais fracos desmaiarem quanto na forma como quebra objetos, como navios. O uso avançado e combinado do Haki de Armamento com o Haki do Rei é a capacidade de canalizá-lo como fluxo. Isto permite que você bloqueie e ataque sem tocar em um inimigo contornando as defesas e destruindo de dentro para fora. Isto torna Shanks uma força a ser reconhecida e definitivamente um dos personagens mais poderosos de toda a série porque pouquíssimas pessoas podem usar esse poder. Então sabemos que as tonalidades de cores podem ser combinadas e quando você pensa em todas as possibilidades que as combinações podem gerar você pensa na pessoa que domina isso. Shanks parece ter o conhecimento de eventos futuros muito além dos poucos segundos que Katakuri conseguia prever. O Ruivo sabia algo sobre algum Gomonomi, Luffy mesmo o Ace em sua busca por Garba Negra já parecia algo que ele sabia como terminaria quando foi avisar Edward Newgate. O que estou tentando dizer aqui é o que acontece quando se combina a cor do Haki do Rei com o Haki de observação. Mais ainda, quando se combina os três tipos de Haki Shanks não tem um braço, seria possível utilizar a sua aura para criar algo que o ajudasse em batalha? Um braço inteiramente feito de Haki? E as frutas poderosas ignoradas por ele? Sabemos que o Haki do Rei tem como principal feito quebrar a vontade dos seus inimigos impor toda a sua ambição diretamente contra quem você luta quem garante que Shanks não pode ter um nível tão avançado nisso que ele realmente consiga afetar o uso de habilidades em sua plenitude? Eu não diria anular uma fruta ou fazer o poder sumir como Black Hole de Barba Negra faz mas realmente tornar os ataques inúteis contra suas combinações de Haki Por que Shanks é poderoso? Porque ele pode contornar as frutas mais poderosas de toda a série causar danos de dentro para fora, ter a defesa inexpungável e a observação do futuro Tudo isso são fatos Pensem nas possibilidades e níveis que isso alcançam com as combinações de cores Shanks é sem dúvidas o pirata com a tripulação mais forte de One Piece pelo menos atualmente e onde veremos os níveis finais do que a ambição e força de vontade podem realmente fazer Esse é o seu papel principal Ele é um guardião Um guardião e principalmente um observador dessa nova geração Não à toa, Griffon sua espada remete ao animal mitológico conhecido por guardar tesouros Isto gera toda essa dualidade, mocinho, vilão Shanks pode tanto guardar o tesouro One Piece quanto o tesouro sagrado de Mary Joyce Qualquer pretendente ao título de rei dos piratas, sim, tem que passar por ele E aquele que não quiser escutar sua diplomacia ou que não merecer o tesouro que busca Encontrará barreiras na ponta de sua lâmina e nas cores da sua força de vontade Shanks é o Roger da atualidade Alguém com o nível de um rei Só que em vez de assumir o trono, ele escolheu governar na frente dele E é isso meus amigos, imaginem nas combinações de Haki e Shanks Pode ser aquele que vai nos apresentar toda a paleta de diversidades do que pode acontecer Eu acho que ele é um monstro completo As coisas estão lançadas Quando o Uda mesclou o Haki de Armamento com o Haki do Rei Diversas ideias surgiram Qual a sua ideia para o poder de Shanks sabendo das combinações de Haki? Ele pode criar um braço? Ele pode utilizar novas formas do Haki de observação ainda não vistas? E o Haki do Rei vai ter uma forma avançada somente dele e vai ser o Shanks a nos apresentar? Deixa aqui embaixo, quero saber o que você pensa E a sua tripulação, pode utilizar Ryu ou para impulsionar ainda mais a velocidade das balas? Seria bem legal se o Uda mantivesse isso somente para a tripulação do Rui Afinal não vimos ainda armas de fogo imbuídas com o Haki Pelo menos não na série canônica É isso, espero que vocês tenham gostado, se divertido Se você gostou, então deixa um like Até os próximos, valeu por assistir, fui!